Olá, bom dia! Estamos iniciando com você mais um Café com Deus, do dia 5 de maio, com o tema Processos Necessários. Texto bíblico, Fira-me, o justo, com amor leal e me repreenda. Salmo 141, versículo 5, a parte A. Todos nós somos dotados de uma grande quantidade de emoções que se dão e que são divididas em dois grupos, positivas e negativas. Ambas são importantes para nós, tanto para a sobrevivência quanto para o desenvolvimento bem-sucedido. Até porque não nascemos prontos, somos moldados pelos processos. Cada um de nós tem uma história e uma trajetória. Então, nunca meça a sua vida com a régua da vida de outra pessoa. Seja o único e siga o caminho que Deus Pai escolheu para você. Muitas vezes, o ato de sermos confrontados nos induz à mudança, transformação, aprendizado e melhora. No primeiro momento, pode doer, mas os processos são necessários para o nosso crescimento. Talvez, em sua adolescência, você quisesse ficar na rua brincando até tarde da noite, mas sua mãe o repreendia, porque isso poderia ser perigoso, mas você ingenuamente desconhecia este perigo. Hoje, você reconhece que foi um ato de amor e cuidado de sua mãe para com você, não é mesmo? Da mesma forma, no texto que lemos, o salmista reconhece a necessidade de ser divertido para que melhore e aprenda a cada dia. Por isso, caminha ao lado de pessoas que aconselhem e compartilhem de modo que o reconhecem as suas qualidades e os impulsionem. Mas, quando for necessário, também confronte você, sempre visando o seu crescimento e o emadurecimento. Com quem você tem caminhado? Saiba que, à medida que somos ensinados e amadurecidos, nos tornamos aptos para ir além e viver os grandes propósitos que o Pai tem para cada um de nós. Ao receber um apontamento, não escolha o ressentimento e sim o crescimento. Quando Deus o confronta, apenas para redirecionar o propósito, porque Ele sempre quer o nosso bem. Então, toda punição de Deus é para nos levar a um bom destino e um destino perfeito. Oremos, Pai querido, na manhã deste dia, estou orando com este amado ouvinte da Tua Palavra e suplicamos o perdão dos nossos pecados cometidos por palavras, pensamentos e obras. Nos ajude, Pai, a chegar mais próximo do Senhor e enfrentar todos os processos necessários para o nosso crescimento e pela nossa vida espiritual. Tome, Pai, a vida de cada um em Tuas mãos. Eu quero entregar agora, Senhor, a vida deste amado ouvinte da Tua Palavra. Eu quero abençoar o Seu lar, a Sua saúde, a Sua família. Eu quero abençoar neste momento que as portas possam ser abertas de uma forma sobrenatural sobre esta vida, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça do Filho Salvador Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. E tenham um ótimo dia. Ah, e não esqueça, compartilhe café com Deus, com seus amigos e amigas, para que também eles possam ser abençoados por Deus.